Oi pessoal, meu nome é William Martins, sou aqui da cidade de Fartura, interior de São Paulo e em parceria com a Stage On, divulgação de artistas aí, vou fazer uma moda pra vocês uma moda chonada que eu adoro cantar ela, espero que vocês gostem aí Um dia uma cigana leu a minha mão falou que o destino do meu coração daria muitas voltas mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei, lembrei de quantas vezes eu acreditei mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar, que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero o seu carinho e a sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Vou te amar, pra sempre vou te amar Valeu!